Juliano é instrutor e especialista em sobrevivência no Cerrado. Ele explica por que até agora o assassino Lázaro conseguiu sobreviver tanto tempo no meio do mato. Ele está tendo o fator sorte, ele está tendo o fator de conhecer aquela topografia, né? E ele tem essa situação de causar pânico às pessoas que abandonam suas propriedades privadas, onde ele furta alimento. Durante o dia ele reduziu a sua mobilidade, ele tem mobilidade mais à noite. Um helicóptero que está chegando, ele tem o quê? A audição. Ele vai buscar se alojar. Por exemplo, pensa uma aeronave agora aqui em cima. Vai ter dificuldade visual, né? Mas olha só se ele fizer isso aqui, ó. A aeronave vai vir. Ele escutou a aeronave? Olha só. Segundo o especialista, Lázaro conta com a experiência de quem nasceu e se criou no meio da natureza. Tem alguém progredindo na mata? Está tendo ruído, não está? Ele vai buscar um abrigamento que ele já conhece, por ter sido caçador nessa região. Tem algum barranco? A aeronave vai passar várias vezes aqui e não vai ver ele aqui. Lázaro Barbosa tem 33 anos e conhece bem a região onde hoje está sendo procurado, por quase 300 policiais. As buscas já duram nove dias. Lázaro é apontado como homem violento e responsável por diversos crimes. Ele começou a ser procurado depois de invadir uma propriedade rural e matar uma família inteira em Ceilândia no dia 9. De lá pra cá, todos se perguntam por que Lázaro ainda não foi preso e como ele vem conseguindo sobreviver no meio do mato por tantos dias. Ele tem uma região rural que ele pode furtar galinha, ele pode furtar um porco. O que isso traz energia pra ele? Energia. Se ele pega aí um chocolate, uma balinha, um doce, vai dar energia pra ele caminhar. Olha, a gente já tá caminhando há um bom tempo aqui no meio da mata. E é interessante a gente tentar entender como que uma pessoa consegue sobreviver durante todo esse tempo numa área como essa aqui. Uma área que não é fácil, porque existem vários fatores. A questão do mosquito, a questão também, por exemplo, onde nós estamos aqui da umidade, a falta de alimento, espinhos, sem contar os bichos também. Então a gente só vivenciando, presenciando, estando num ambiente como esse, a gente consegue ter pelo menos um pouco da ideia do que é passar tanto tempo no meio da mata e ainda conseguir sobreviver com tão pouco. Esse médico explica por quanto tempo é possível sobreviver numa mata. O corpo humano sem água, ele consegue se manter aí por, no máximo, três dias. Sem alimento, no máximo, às vezes, uma semana, dez dias. Contudo, este indivíduo, como é muito adaptado a esse ambiente ao qual ele está exposto, retira do meio ambiente o mínimo possível. Assim sendo, essa resistência dele perdura por um tempo maior. Ainda segundo o médico, Lázaro, encontra vantagens, porque conhece bem o ambiente. Mesmo em situações de extrema gravidade psicológica, o organismo ainda consegue se manter por um período bem significativo. E é essa a maior dificuldade que vimos nessa situação. Por quê? Porque é um indivíduo jovem e um indivíduo que tem uma capacidade muito grande de retirar os recursos básicos do meio ambiente ao qual ele conhece muito bem.